exatamente, e as escolhas deles né, o Jace vem com a lâmina de Dora, então ele tem esse roubo de vida, vai conseguir sustentar um pouco melhor na rota, o Sheen ele veio com o Renekton, agora vem com o seu Jarvan, com o Elixir da Fortitude apostando nesse All-In pra conseguir eliminar o On perfeito, e vamos ver se vai funcionar Jarvan ontem que o Yetz chegou a utilizar e venceu um jogo inclusive de Jarvan pelo grupo A até aqui, recatando pra quem não acompanhou ontem o grupo A se classificaram BRTT e Yetz, BRTT em primeiro com 7 pontos e Yetz em segundo com 5 pontos Element e Mano JJ acabaram então ficando aí pelo meio do caminho exatamente, agora a gente vê o On embora ele tenha empatado, já empatou uma série na verdade com o Gigante agora o Shinigan é o primeiro, vamos ver se ele consegue empatar pra tentar, quem sabe, numa série contra o Mikão, garantir a vitória e aí ficar mais próximo da classificação exato, e bom por enquanto eles não fazem nada porque não tem Minions né nem tem, ah, botou uma Sentinela ficar rindo aí o Jace desculpa, o Jarvan vamos ver o que eles falaram Rammus, joinha for you é verdade, as novas skins de Sentinela sabe o que teria sido mais legal ainda se já tivesse o Azir disponível né poderia ver um campeão aí novo vendo como o pessoal conseguiria utilizar ele vê que o campeão é bastante forte, tem uma distância alta pra usar as habilidades tem os soldados que ele invoca então, felizmente, ainda não foi liberado pela Riot o campeão ele aparece inclusive na nossa tela quando o pessoal tá escolhendo, mas ele ainda não tá disponível pra compra exato, mas daqui a pouquinho daqui a pouquinho ele já aparece e faz a alegria aí de todo mundo bom, o confronto começa de fato parece que a vantagem de Minions aí fica por enquanto, vamos ver o Shino vai perder o Minion ali ele que não pode se aproximar muito o On tem a vantagem ó, usou o ataque do dragão pra não perder o farm mas ele perdeu ele continua com 3 exato é, eu vejo que o On vai ter uma vantagem nesse quesito do farm o Jace é um campeão que consegue trabalhar melhor esse quesito a gente vê o On inclusive agora tentando dar aquele zone ele acaba perdendo o Minion nessa história mas é, acaba valendo a pena ele também faz o Shino é, perder os Minions mas é um momento bastante parecido olha só e vai pra cima aquilo que você falou exaustão, incendiado sendo gasto o Shino leva aquela martelada na cara continua o dano vai tentando ali matar os Minions vão bater no Shino e também incendiado utilizado agora pra caída e First Blood para o On e empata a série contra o Shino não funcionou o all-in do Jarvan